Vambora, vambora! Vai lá! Vamos chegar! Vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Não há verdade a paz Tem que mostrar o que eu Pode ser defesa Ele quer Avalar Matar Avalar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a grande luta! Vai ter mocheira aí! Volta! É a grande luta! Não! O que é isso? 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 O que é isso?